Olá, meus amores! Aí vai mais um vídeo para o nosso canal. Curte, compartilha. Beijos! Boa noite, gente! Tava sumida hoje porque tava resolvendo um negócio que logo, logo vocês vão ficar sabendo, tá? Tá? Aguardem aí. Eu também tô gravando um vídeo para o canal, muito legal. Tô só esperando aqui que vai ter dois convidados muito especial para esse vídeo, vocês aguardem. Eu espero que seja um vídeo muito engraçado, porque eu acho que vai ser. Vocês não perdem por esperar, tá? Vou gravar e já solto essa semana para vocês. E é isso.